Fala ai pessoal aqui que eu falei, agora mais um vídeo de Prince of Parcer Warwick Nós vamos agora Para a torre do relógio Que fica ali Deve ser ali que fica a torre do relógio Sim, está apontando para lá então é a torre do relógio Olha aqui ó, a indrenaje aqui E ali fica a água e a água representa um jardim brutal Estão lutando pouco tempo, preciso avançar mais rápido A torre do relógio é o seguinte É complexa Bastante complexa Ahá Ali tem baú Estava muito oculto Ahá Ali tem baú Estava muito oculto E ali, acho que ali não tem como pular Deve ter que pular pra cá O tempo está sendo curto demais Vou ter que exaltar o stopper Caralho do CEL Opa Uiáááá!!! Eu lembro do que eu tinha visitado nesse relógio agora porque essa torre do relógio me deixa pôr por algum motivo, eu preciso saber o motivo, um dos ápices. Tenho que saber o motivo! Como se eu estivesse fazendo tudo de novo! Eu tenho falado! BRUTO! VUAAA! 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 Respiração do destino! Hã? Respiração do destino! Brutal demais! NICE! Hã? OPA! VUAA! Perceba meu ataque carregado! Agora vai chegar uma linha de defesa! Golem! É o Golem! Todo furioso! Eu lembro! Temos que atacar as panturrias do Golem! E devia dos ataques supremáticos dele! São golpes fatais! Aaaaaaah! Eu tomei uma pisada! Ai eu pulo nele! Eu fico patucando nele! Eu toque de via das mãos dele! Aloha! Brutal demais! Hã? Tem uma porrada de armas aqui. Nós chegamos na entrada da torre do relógio. Teria que subir aqui e subir para cá. E para lá tem o que? Não sei. Nada. Agora vai ter que recuperar as forças do príncipe. Recupera tudo. A segunda torre. Vamos ver se vai ter que mexer com materiais em drenagem do relógio. Destruir a bola do meu saco. Opa! E você? Brutal demais! Eu preciso saber qual é o ponto da origem do relógio e qual é o motivo de ficar tão puto nesse relogioeiro que eu não sei. Essa porta está trancada, mas não era para estar trancada. Ah! Deve ser um caminho do futuro. Que depois eu descobrirei. Droga! Deve ter quicado na parede! Não! De novo não! Torre. De novo não! H a e vem aí! Por que não tinha distância ali, né? Ah, tá, vou subir aqui, depois eu subo aqui, isso, depois eu tenho que tirar essa alavanca, pra cá, calma. Depois eu tenho que chegar nessa barra, e ter um ponto crucial pra poder alcançar a barra, e fazer mais piruetas, e subir aqui. Ah, os lobos! Eu esqueci, quer dizer, esses turbos são chatos demais, eles explodem em tudo, e mais, é um saco. Eu esqueci abertamente de como eles são chatos. Eu tive essa alavanca, ele levantou mais uma plataforma. Não tem nada aqui, mas eu tenho que me levantar pela... pela cortina. Então eu tenho que fazer alguma coisa que vai me levar até lá embaixo. Eu tenho que fazer um movimento duplo, e dar um chute nesses cachorros desgraçados. Ai, caralho! E acabei morrendo... Opa! E eu acabei vivendo no processo. Sobrevivendo! 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 Esse lugar eu lembro perfeitamente! Eu iria ter que subir aqui, depois eu caísse aqui. Descer aqui E depois fazer o que? Subir aqui Ali não Depois você só Depois você pula pra cá Espera o meio Agora eu pulo E giro a alavanca Vai girar em outro sentido No sentido horário Agora eu juro aqui Eu espero o tempo passar Depois agora eu pulo E pulo de novo Ah eu lembro vai ter o cachorro aqui Vou ter que ativar essa merda aqui E o cachorro vai tentar me derrubar Só que não Não Abaixa! Abaixa! Valeu! Recuperei todo o estoque e eu desço aqui! E vai ativar ainda mais a plataforma de cima! Subindo mais ainda! Saiu daqui cachorro! Não tem opção! Volta aqui pela... Pro slow motion! Corros queis aqui! No céu e eu desço aqui! A��겠습니다! Saia apavorável! Eu tenho que subir aqui, né? Quase! Vai ativar mais mecanismos de defesa e aqui eu abro mais um baú, não é? É, eu abro. O que que leva aquilo ali pra direita? Eu vou ter que correr na parede, ou eu subo ali e escalo ali. Eu desço aqui, né? Eu prossigo. Espero elas levantarem todas juntas e eu aproveito e corro. Depois eu vou pra lateral. E desço. Quase se fechou. Agora eu posso ir nesse bebedouro e recupero toda a minha vida. Nesse mecanismo relugioeiro. Eu aproveitei também a beber água. Quê? Uma emboscada pro Bencepi? Cês tão de fleragem? Toma no cu! Acabou! Uau! Seiá! Uau! E depois joga essa merda! E vai tomar no cu! E depois você também vai tomar no cu! E depois você vai aqui! Capum! Aí depois toma essa... AI troca! E aí depois você faz o girocoptero! Aí depois você faz isso aqui nele! Aí depois você faz isso aqui, ó! PUUbspam! E depois você faz esse girocoptero e decapita de bomえ Programs! Brutatatatatatatatau! Não tem problema! Usaremos o Slow Motion! E aí, Fanny? Eu vou deixar isso aí Pum Oh, damn! Come for me! Hap! Hap! Deminado Pum 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 O que é isso? Hup! 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 Ventura! Hasn't too Nazi Grr! 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 Stop it before he gets any further! Grr! 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 E pra finalizar... Isso! Grr! Grr! Ih! Alguém ativou a alavanca! É ele de novo! O quê? Parece que ele tem uma voz semelhante ao príncipe! Isso é esquisito demais! Como isso aconteceu? Mas isso é esquisito demais! Parece que eles tem a mesma voz do príncipe! Isso é muito estranho! Parece que ele foi lá em antecipou os movimentos! Parece que é um cone do príncipe! Isso é meio esquisito! Caceta elétrica! Um outro golem! E aí? 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 É um caminhão que é um pin concessado. O que? Eu não pulei! Agora sim! Quase! Eu lembro dessa porta! Era uma porta inacessível! Mas é claro! É uma porta que iria me levar até o presente! Para eu pegar um item especifico! Mas eu não consegui pegar esse item especifico! Isso me deixou bastante puto! Que tipo de item é esse? Eu não sei! Eu não sei! Eu vou daqui para cá! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! O presente do relógio! E é aqui que fica o presente do relógio! Eu não sei! Sabia! Era na direita! Prata! 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 Ativou! Agora eu venho para a torre do relógio no presente! Você ganhou a devastação do tempo, esse poder faz com que você ataque e finalize rapidamente os seus inimigos em uma luta, bloqueie com um R e pressione o L para lançar o poder da devastação do tempo, agora eu vou ficando por aqui, bom pessoal, espero que vocês tenham se divertido, eu vou ficando por aqui e até mais e foi.